Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Demorou, né? Demorou bastante, mas a Ubisoft colocou de graça pra todo mundo que pedia o conjunto, o traje, a armadura, da maneira que você quiser chamar, né? Do Bazin. Galera, sim, é isso mesmo. Hoje, dia 10 de junho de 2021, o traje do Bazin está disponível, né? Ficou disponível pra todo mundo poder resgatar como recompensa, né? Gratuita lá na Ubisoft Connect, pessoal. Então, onde quer que você esteja assistindo esse vídeo, já corre ligar o seu console, seu PC, enfim, e resgatar, beleza? Antes, já deixa o seu like aqui, que muito ajuda o trabalho que eu faço, beleza? E caso você não seja um inscrito do canal, se inscreva e ajuda a gente, tá? Basicamente, é o seguinte, pessoal. Quando vocês já estiverem logados no jogo, vocês já conhecem o procedimento. Só entrar aqui, ó. Ubisoft Connect. Ele vai acessar, né, a página dentro do próprio jogo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É, chegou, mano. Chegou. Demorou, mas chegou. E aí, vocês têm aqui, né, desafio, estatística, tal, pá, que tem recompensa, mano. Entra em recompensa. E olha só, quando você entrar, tá ali, cara. Tá ali. Olha lá em cima. Gratuito. Traje do Bazin. Bora pegar. Olha aí. Desbloqueie esse traje de legado único para Eivor em Assassin's Creed Valhalla. Bora. Pronto. Sua recompensa foi entregue com sucesso. Feito isso, pessoal, que já era, é só você sair do Ubisoft Connect e logar no seu jogo, né? Continuar, né, na verdade, a sua aventura, tá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É, já fazia um bom tempo que todo mundo estava pedindo esse traje. Eu já tinha ele há um tempo também, mas por conta, né, de fuçar nos arquivos, puxar no PC, buscar o save e tal. Mas agora não, mano, agora é oficial. Todo mundo pode pegar. Aí você vai entrar no seu inventário, vai aqui, né, em armadura, cara. E é só você vestir, mano. Tá aqui, ó. No meu caso, tá aqui. Pra você vai estar ali também. Pra mim não apareceu aqui com a setinha de novidade, porque como eu falei pra vocês, já tinha. Mas pra vocês vai aparecer, beleza? Tá aqui. E olha só. Tá aí, mano. Lembrando que esses conjuntos, tá, pessoal? Do Bazin, do Eivor... Perdão. Do Altair e tal. Você não consegue puxar um capuz, né, se você não tiver um manto, né? Não importa qual, beleza? Mas se você não tiver com o manto equipado, ele não vai conseguir puxar. Então, beleza. Tá aqui. E olha só, galera. Tá aí, mano. Agora, todo mundo vai poder resgatar o conjunto do Bazin. Lembrando que esse aqui, né, ele realmente te transforma em um assassino. Por que que eu falo isso, né? Em um oculto. Porque, olha só. Já mostrei isso várias vezes, mas vamos lá de novo. Não custa nada. Tá vendo aqui, ó? Olha a mão da Eivor. Ela perde o anelar. Como se fosse um oculto de verdade. E o detalhe mais legal é que a lâmina oculta, ela fica, sim, por detrás do braço. Como os ocultos utilizavam. Olha só. É bem legal, né? Aí tem um detalhe, mano, que eu quero ver. Deixa eu entrar aqui, ó. Eu vou tirar essa arma aqui da minha mão. Vamos ver. Não, não, cara. Não, 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 não. Mão errada? Mão errada? Será? Não. Volta lá. Sai. Como você é de duas mãos, você vai me ferrar com isso. Então, vou tirar tudo, vai. Mas é isso aqui que eu quero ver, ó. Ah, ainda continua torto. Aí o Ubisoft não arrumou isso, ó. Tá vendo aqui em cima? Aqui ainda fica torto, ó. Ó, ó que bizarro. Mano, isso aqui fica bizarro demais, ó. Tá vendo? O jogo original, ele foi feito pra quando o Eivor faz isso, né? A lâmina fica aqui por trás. Então, não tem problema nenhum. Mas já que eles resolveram que com esse traje, Eivor ficaria com a lâmina oculta pra baixo mesmo, eles precisam arrumar isso aqui, mano. Não é verdade? Isso aqui tem que ficar certinho. Certinho, 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 passando por esse dedo aqui, ó. Tem que tá alinhado. Ah, Kalil, como assim? Vou mostrar pra vocês, ó. Em determinado... Quando você vai fazer um assassinato com esse traje, aí fica certo. Fica bonitinho. Eu vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Olha só. Ó. Esses prints eu tirei no momento que o Eivor tá pra fazer um assassinato em algum inimigo. Nessa hora, fica certinho do jeito que tem que ser. Alinhado. Notem que o detalhe é tão caprichado nessa parte, que você vê a lâmina saindo ali de dentro, ó. Tá vendo? Tem até um espacinho ali onde só sai a lâmina. E a lâmina passa exatamente pelo vão do dedo faltante. Do dedo anelar. Olha que da hora, mano. Tá vendo, ó? Olha essa imagem, brother. Olha essa imagem que da hora que tá. Aqui. Ó. Pronto. Não preciso falar mais nada. É isso aqui, ó. Tá vendo só? Naquela animação que eu acabei de fazer, onde o Eivor, né, se você segura ali o... Sem arma nenhuma. Você segura o golpe forte, né, da mão esquerda. E ele saca a Hidden Blade. Tem que ficar assim, ó. Beleza, Ubisoft? Tem que ficar assim. Do mesmo jeito que vocês programaram pra quando o Eivor vai assassinar algum inimigo. Detalhe pequeno. Mas pra nego chato, que nem eu, já é broxante. Entendeu? Deixa desse jeito, ó. Deixa desse jeito. Igual quando vai fazer um assassinato, ó. Passando pelo vão certinho. Que fica lindo, mano. Mas fora isso, tá aí. Pra alegria de todo mundo, o traje do Bazin tá disponível. É só você ir lá, pegar, vestir e sair desfilando. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da notícia. Não esquece do like, segue-me nas redes sociais. Link na descrição. Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Boa! Obrigada.